Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou de volta para poder falar sobre evolução de fatálise do Mortal Kombat, é isso aí, esse quadro delicioso que vocês estão curtindo bastante E hoje é dia de falarmos de um dos personagens mais filha da franquia Mortal Kombat, que é o grande feiticeiro Quan Chi Ele acabou encontrando o seu fim no Mortal Kombat X, né, nas mãos do Scorpion, meu queimadinho, que delícia, cara Mas vamos lá, cara, hoje é dia de falar de finalizações do Quan Chi E antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente E não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, meus amigos, está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, então bora lá Começando aqui então, galera, esse safadinho desse Quan Chi, ele não chegou a aparecer na era clássica do Mortal Kombat, né, que seria Mortal Kombat 1, 2 e 3 Ele só teve de fato a sua aparição ali no Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, como um dos filhas da mãe responsáveis pela coisa toda que estava acontecendo E também como um personagem jogável no Mortal Kombat 4 Ou seja, já vamos começar aí com a ovelha negra da franquia Mortal Kombat, não sei se já imaginar as coisas que vêm por aí Só que surpreendentemente, cara, o primeiro Fatality do Quan Chi, que é o que eu vou comentar aqui agora com vocês Ele é um Fatality, assim, bastante divertido até, cara, porque o que ele faz? Ele arranca um graveto ali da fruta e simplesmente começa a bater no bonequinho ali no chão depois de caído, entendeu? Esse é um Fatality que, assim, é muito simples, não foi um negócio muito elaborado como eles fazem com alguns outros personagens e tal Que eles utilizam os poderes deles, para poder fazer determinadas coisas ali, para o negócio ficar ainda mais brutal Não, o Quan Chi optou pela simplicidade mesmo ali, dá uma retirada no graveto da frutinha e começa a bater nela no chão, acabou Já o segundo Fatality, meus amigos, aí já começa o nível de bizarrice extremo do Mortal Kombat 4, por quê? Como a gente comentou no nosso vídeo de piores Fatalities do Mortal Kombat 4, que a gente fez tem bastante tempo Inclusive, eu recomendo para vocês aí que estão assistindo agora E não viram esse quadro de piores Fatalities que a gente fez de diversos Mortal Kombats aí? Assista, cara, porque é bem legal, é bem divertido, eu tenho certeza que alguns de vocês vão concordar com as nossas opiniões lá E por que eu estou mencionando esses vídeos aqui? Quando a gente fez do MK4, uma das principais críticas que a gente fez com relação à construção dos Fatalities dos personagens foi que Alguns deles ali, quando eles adicionaram mais principalmente no Mortal Kombat Gold Eles ou repetiram Fatalities que já existiam anteriormente aí na era clássica Ou pegaram Fatalities já prontos do Mortal Kombat 4 ali de alguns personagens E inseriram nos novos que eles adicionaram Isso é uma coisa assim que eu achei muito bizarro, uma falta de criatividade tremenda E com o Quan Chi, o segundo Fatality dele, o negócio não é diferente, cara Porque assim, o primeiro é esse negócio da pena que eu acabei de comentar Já esse segundo é tipo um Fatality mímica Ou seja, dependendo do personagem que ele está enfrentando, se você fizer o segundo Fatality Ele vai replicar um dos Fatalities desse oponente que ele está enfrentando ali É muito zoado esse negócio, eles poderiam ter feito uma coisa própria pro Quan Chi Que eu acho que eles teriam capacidade pra isso, porque ele tem diversos poderes de feiticeiro aí Daria pra eles poder aplicar ali, fazer um negócio brutal pro personagem Mas pra poder exemplificar, como a gente está falando de evolução, né O Quan Chi, ele está enfrentando a Kitana em uma luta Ele a vence, aí depois do finish him, você faz o comando do segundo Fatality O que que acontece? Simplesmente aparece um leque do nada na mão do Quan Chi E ele dá aquela cortada na jaquinha É basicamente isso que acontece no Fatality dele É um Fatality mímica, porque é uma finalização da própria Kitana Quando você faz o comando ali Então, cara, não dá pra entender Realmente é um negócio muito bizarro Pra mim isso foi uma preguiça muito grande dos caras Porque eles podiam muito bem ter estimulado a criatividade ali E colocado uma coisa própria pro Quan Chi Mas fazer o que, né? Daí, continuando na era 3D A gente parte para o Mortal Kombat Deadly Alliance Que o Quan Chi faz a sua aparição novamente Claro, a aliança mortal Que é entre ele e o Shenzung Que eles passam o sarrafo ali em meio mundo Acabam por eliminar o Liu Kang Que é uma coisa que não acontecia desde o Mortal Kombat 1 Que o cara vinha passando roda em todo mundo também Dos maus ali, né? Daí nós temos o Fatality do Quan Chi Que é apenas um no Mortal Kombat Deadly Alliance Como eu já comentei em outros vídeos E meus amigos Este é, sem sombra de dúvidas O Fatality mais bizarro Que eles já fizeram Pelo menos um dos mais bizarros Na franquia do Mortal Kombat como um todo Por quê? O que o Quan Chi faz? Ele vai lá Sobe nos ombros do personagem Pega a jaca E dá aquela esticada Simples assim Ele faz uma girafa com o personagem Porque era normal de se pensar Que quando ele subisse nos ombros do personagem ali E pegasse a jaca Para poder puxar O negócio ia acabar fazendo um pop Entendeu? Ia sair do lugar ali Mas não, cara Eles decidiram dar aquela esticadona no pescoço E fazer uma girafa Eu não entendi Por que eles fizeram isso, cara? O Quan Chi é um feiticeiro poderosíssimo Por que eles não pensaram em outra coisa Mais criativa Para poder fazer com ele Utilizando aqueles poderes Que ele evoca umas caveiras O poder de controle mental Que ele tem Alguma coisa nesse sentido, cara Não faça uma zebra no Fatality Pelo amor de Jesus É muito É complicado, cara Mas é isso, cara Aconteceu Está aí registrado Como uma das piores coisas do Mortal Kombat Aí a gente parte para o Mortal Kombat 9 Pois ele não apareceu no Deception E o Armageddon A gente tem aqueles Fatalities personalizados lá Que a gente já comentou em vídeos anteriores Que nem vale a pena comentar Porque é bem zoado O negócio não é próprio de cada personagem E o primeiro Fatality do Quan Chi No MK9, meus amigos Eles basicamente replicam o Fatality do Mortal Kombat 4 Lá da perna Que eu acabei de comentar com vocês aqui Só que eles dão uma incrementada no negócio aí, entendeu? O início do Fatality Da execução Não muda É a mesma coisa que a gente vê no Mortal Kombat antigo aí Só que quando ele pega a perninha lá da fruta Ele começa a bater no boneco ali Como se ele estivesse com um taco de baseball na mão Só que ele começa a bater primeiro na jaca Aí o que que acontece? Quando ele está batendo, batendo, batendo A jaca explode Para dar aquela pitada de brutalidade ali no Fatality E ele continua batendo e batendo e batendo Assim como acontece no Mortal Kombat 4 Só que tem uma coisa interessante, cara Porque a tecnologia está mais avançada no Mortal Kombat 9 Então isso é bem legal de ver Quando ele bate com a perna no boneco ali E o boneco cai no chão E a gente vê ele quicando, entendeu? Por conta da força que o Quan Chi aplicou ali na porrada É muito legal isso daí E logo em seguida Quando ele começa com esse combo de pancadas aí A gente vê também os golpes mais plásticos e tudo mais Então assim A gente vê também os golpes mais plásticos É bem legal Já o segundo Fatality do Quan Chi No Mortal Kombat 9 Ele é muito simples Muito simples mesmo O Scorpion poderia ter feito um Fatality desse Já que o personagem utiliza espadas aí no jogo O Quan Chi ele pega uma espada ali também Dá uma fatiada no espirinho do boneco ali Para ele poder diminuir um pouco de tamanho E não satisfeito ele dá uma separada na jaca ali também Pega e mostra para nós jogadores É basicamente isso, cara É um Fatality muito simplão Achei bem fraquinho, entendeu? Bem comum de acontecer esse mesmo Diversos personagens poderiam ter feito esse Fatality E aí a gente parte já para o Mortal Kombat X Que aí sim, rapaz Aí eles estimularam bem a criatividade E poder criar Fatality condizentes com o personagem Por quê? O primeiro Ele novamente utiliza a sua espada ali Só que Para poder incrementar mais o negócio Ele usa o seu controle mental Para poder fazer com que o personagem Venha em direção à espada Com a boca aberta, meus amigos Daí vocês já imaginam o que acontece, né? A espada começa a entrar devagarinho ali na jaca O Quan Chi novamente usa os seus poderes ali Quando chega num determinado ponto Faz o inimigo levitar Aí ele dá aquela fatiada Certinha ali na salâmina Pronto pra venda no açougue Porque quando ele dá aquela fatiada De cima pra baixo ali Porque ele sobe o personagem Daí ele libera seu poder O personagem cai E ele termina o serviço, entendeu? Esse sim é um Fatality Que eu considero bacana pra caramba Aí pro Quan Chi Estão de parabéns É bem criativo mesmo Bem brutal, diga-se de passagem Já o segundo Fatality, cara Ele também foi bem criativo na minha opinião Porque utilizaram outro poder Bem característico do Quan Chi Que é a evocação de portais Por quê? Ele abre dois portais Um na direita e um na esquerda Ele joga o bonequinho ali De forma que Metade da fruta Apareça no outro portal E ele fica segurando dos dois lados Aí, rapaz É o Chan do Fatality Porque quando ele tá segurando O negócio começa a esticar E a gente pode perceber ali, cara Quando ele tá segurando Que o bonequinho tá sofrendo, meus amigos Porque o portal começa a fechar Aí ele começa a dar aquela esticada e tudo Só que o Quan Chi não largou o rosto Não, meus amigos O portal fecha ali E separa a fruta no meio Esse é um Fatality Que eu considero bem legal também Bem brutal Apesar do primeiro eu achar mais Mas a galera da Netherrealm Sem dúvida se redimiu Com esses dois Fatalities do Mortal Kombat X aí, cara Se a gente for comparar ali Com o que aconteceu no Mortal Kombat 4 Deadly Alliance Agora, com relação A pior e melhor Fatality do personagem O pior, eu acho que eu nem preciso comentar É o do Deadly Alliance Que ele cria aquela zebra ali Com o personagem Negócio muito bizarro Muito ruim mesmo Não tem nem como defender isso ali Já o melhor Fatality Eu poderia até dizer O da perna ali Porque ele é bem divertido, cara É muito louco, entendeu? É legal visualmente Assim, a gente vê o Quan Chi na loucura Batendo o personagem com a perna dele É muito doido Mas o primeiro Fatality dele Do Mortal Kombat X Que ele utiliza a espada ali E o controle mental Pra poder atrair o oponente Pra lâmina Eu achei muito criativo Bem brutal mesmo Então eu considero Esse o melhor Fatality Que eles criaram Pro personagem até hoje E isto dito, meus amigos Eu passo a palavra para você Querido espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam Dessa evolução dos Fatalities do Quan Chi aí Qual pra vocês é o melhor E qual é o pior Fatality do personagem Eu vou adorar ver os comentários de vocês E não se esqueçam novamente De deixar o seu like aqui embaixo Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou uma olhada Na popinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos!